Fala família, tudo bem? Estou aqui para fazer um convite para você, um convite para você me encontrar ao vivo. No dia 5 e 6 de novembro de 2016, acontecerá o evento Tribo Forte, conduzido pelo meu grande amigo Rodrigo Polencio, do site emagrecerdevez.com. E nesse evento de dois dias ao vivo, em São Paulo, a gente irá tratar de assuntos referentes a emagrecimento, evidência científica sobre o emagrecimento atual, alimentação, exercício, mentalidade. Então, se você quer se aprofundar no assunto, aqui embaixo vai ter um link, aqui embaixo ou aqui em cima vai ter um link para o evento, é só clicar e adquirir a sua vaga. As vagas já estão esgotando, então estou aqui para avisar você. Se você quiser me encontrar pessoalmente também, bater uma foto lá comigo e ver minha palestra, eu vou dar uma palestra lá no domingo, clica aqui e reserva a sua vaga. Então, vão ter pessoas sensacionais lá, médicos, nutricionistas, entusiastas, um dos maiores eventos voltado para evidências científicas e emagrecimento, saúde e boa forma. Então, te espero lá, clica no link aqui embaixo. Tamo junto família, um abraço e até mais!